A vida me pregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar Tudo que sonhei desmoronou Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui, Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu se abra sobre mim Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui, Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu se abra sobre mim Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Vou te adorar, com tua mão cicatrizar Vou te adorar, Deus, com toda força em mim Troca o meu coração pelo teu Ressuscita-me O teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Não importa Deus